Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito trabalhoso, porque como vocês já leram aí na descrição, eu vou tentar fazer uma make básica. Não é básica esse não, né gente? Mas vou tentar fazer uma make, tô aqui com meu auxiliar, que é meu querido espelho aqui, né? Pra mim poder enxergar o que eu vou tá fazendo. Mas é isso aí, acompanha, já se inscreve nesse canal, deixa seu like se vocês já estiveram gostando e se ativa o sininho, gente, porque eu já falei mil vezes aqui que a danadinha aqui não sabe usar lá do vídeo. Eu já falei aqui que vídeo no meu canal tá igual bala perdida, chega a qualquer hora. Então é isso aí, já ativa esse sininho pra você não ficar por fora de nada. Vou rodar pro vídeo aqui agora. Ó, eu vou começar usando esse hidratante. Eu tô aqui com o espelho do lado, então eu vou ficar olhando pro espelho, vocês não reparem nada não. Vou passar com a mão mesmo, gente, porque a praticidade é tudo. Não gosto desse tempo que eu enrola, não sei como... Ah, eu vou passar com o pincel. Não. Vou fazer silêncio aqui, gente, porque como uma pessoa que me conhece, apesar que não é muito cedo ainda, eu não consigo, não consigo, não adianta. Eu não consigo fazer umas coisas como essa. Ou é conversar ou é fazer os treinos que eu tenho que fazer. Então, acompanha aí. Vou botar uma zequinha de fundo aí pra vocês ficarem vendo essa make. Eu vou botar uma zequinha de fundo aí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.